Não é... Rapaz, você é muito cheio de dúvida, minha amiga. Decida. Vamos agora direto ao município de Arapiraca. Ele, o Vela Branca, tá de férias, mas deixou o enviado Everton Luiz. Esse menino vem de onde, minha filha? Não, é... Ele não bebe, não. Tem cara de quem bebe, não, Everton Luiz. Hein? Tá com frio lá, tá frio, né? Cadê a jaqueta? Aquele não tá padronizado no sistema. Tem que providenciar. O que eu acho legal é seu entusiasmo. É, tem que entusiasmo. Ô, rapaz. Vítima de acidente de trânsito foi... Foi... Identificada e foi sepultada. Vai, Everton Luiz na tela. Ele é bom. Pastelo Branco e a todos que nos acompanham nesse momento. Eu estou aqui na rodovia L220, na cidade de Arapiraca, aonde amanheceu com bastante chuva, por volta das seis horas da manhã, a temperatura marcando 18 graus, agora subiu um pouco mais. Porém, a chuva até com intensidade pode cair a qualquer momento. Vamos falar sobre um acidente que aconteceu no último sábado, exatamente nesse trecho que estou agora. Na zona rural, no povoado Canaã, quando o condutor de uma motocicleta, identificado como Gerson, estava guiando o seu veículo, quando foi tentar cruzar a rodovia L220, sentido Canaã, para o outro lado, quem vai para a cidade de Arapiraca, nesta divisória que fica na L220, dividindo esse espaço. Ele foi tentar passar com a moto e vinha um carro saveiro. Deu uma pancada muito forte, muito firme, que infelizmente foi fatal. Ele caiu, foi arremessado aproximadamente a 50 metros e a moto jogada para o outro lado do acostamento da L220 no sentido sertão. O SAMU esteve no local, mas nada pôde fazer diante dessa situação gravíssima. A informação que o condutor, naquele momento do acidente, ele se evadiu do local e o carro permaneceu. Já o Gerson teve o seu corpo velado ontem na zona urbana de Arapiraca e o corpo foi sepultado aqui mesmo, na zona rural, onde reside a sua mãe, no povoado Canaã. Fica então este alerta para as pessoas que tentam atravessar os próprios pedestres de um lado para o outro o risco que está tendo nessa travessia, como também os condutores de moto, aqueles que estão de bicicleta e precisam chegar até o outro lado da rodovia, no sentido Arapiraca ou no outro lado, Arapiraca, para o lado do povoado Canaã, quem vai para o sertão do estado. Confirmando, Gerson, condutor da motocicleta que tinha 23 anos de idade, foi a vítima fatal. Eu volto com você aí no estúdio, com imagens de Wellington Lino. Obrigado aí, Everton Luiz, mais um novo integrante, um enviado, mais um enviado lá em Arapiraca. Tartaruga, o Rela Branca está de férias, mas as informações não podem parar.